Viatura da Companhia de Polícia Militar Ambiental que chega agora aqui à base trazendo o material que acabou sendo apreendido. A gente pode observar aqui as tarrafas que foram colocadas aqui desta forma. Neste outro lado aqui um freezer e dentro do freezer todo este pescado apreendido. Além do freezer também a gente mostra aqui esta serra que acabou sendo apreendida durante esse trabalho que faz parte da Operação Semana Santa Polícia Ambiental na região sul do estado do Mato Grosso. Aqui na base ambiental a gente encontra os policiais que vão fazendo as ocorrências que vão chegando a todo momento em Rondonópolis. Capitã Nágila, comandante da base ambiental aqui na cidade. O intuito da operação basicamente é verificar com relação a origem do pescado que vai ser consumido pela maioria da população matogrossense que faz questão de manter sua cultura, sua tradição de comer o peixe na Semana Santa. Não só a origem no que diz respeito, se não é material de pesca predatória, bem como quando são peixes de tanque, verificar a origem exata. Nós estamos aí esta semana também com a operação com a SEMA do município e também com a vigilância sanitária. E a gente se preocupa nesse sentido não só com a proteção no meio ambiente, mas com as pessoas, com a comunidade que vai aí consumir esse pescado durante esse período religioso chamado Sexta-feira da Paixão. E por falar em Sexta-feira da Paixão, Capitã, os fiéis logicamente querem manter viva a tradição e para isso precisam de uma mercadoria com procedência. As pessoas podem verificar isso na hora de comprar o peixe? Certamente, certamente. Nós todos, cidadãos brasileiros, a gente tem esse direito de exigir a origem dos materiais que a gente compra, verificar durante a compra, ah, esse peixe é da onde, qual é a origem desse peixe. Quero te lembrar, Capitã, que a fiscalização continua e intensificada nesses dias aí. Positivo. Ela se intensifica em virtude dessa grande gama de comerciantes que a gente vê aí. Pessoas que não têm esse trabalho rotineiro de mexer com o pescado, mas acabam fazendo isso como uma forma de ganho extra durante esse período e acabam pegando uma pequena quantidade de peixe ali, vendendo na feira, vendendo numa banquinha. Então, de qualquer forma, a gente solicita apoio da população no que diz respeito apenas a verificar aonde você está comprando, o que é o produto que você está comprando. Você vai estar ajudando não só o meio ambiente, mas ajudando a cuidar da saúde da tua família.